Bom dia Cadê a gente? Fira, fira Olha lá pessoal E hoje a gente vai pra praia Isso gente, olha Hoje é o nosso terceiro dia aqui no navio Né meninas? E o último também A gente acordou muito cedo pra poder encontrar A Ana e a Elza no reino congelado Agora eu não queria acordar Nossa, mamãe correu muito Pra arrumar e fazer essas tranças A gente vai aqui tirar foto Depois a gente vai fazer o que? Ir pra praia, na verdade Tomar casa da manhã pra ir pra praia Isso aí gente, então Gente, eu não gosto de Jesus Ai, Sofia Então você não vai querer ir pra praia? Quero saber quem é que vai acompanhar a gente Brincando Vamos, vamos, vamos Que tá quase na hora de vocês Pessoal A gente agora desceu Olha lá o nosso navio Gente Na ilha da Disney Sofia, conta aqui pro pessoal Quem você já encontrou? Capitão gancho Capitão gancho, gente Olha ali quem tá ali também, ó Gente, essa ilha Tem muito bichinho Olha aqui, gente Estamos em Castaway Cay Olha como aqui é lindo Gente, olha a água desse mar Que mar lindo Welcome to Castaway Cay Gente, isso aqui é muito maravilhoso e lindo Olha só Fala Isabela Como é que tá essa água? Mais ou menos? Tá mais ou menos, filha? É, tá mais feio Ou tá gelada? Ah, tá mais ou menos mesmo Daqui a pouco a gente se acostuma, né? É, olha que ilha legal, pessoal É a ilha do Mickey Olha lá o navio do Mickey Que a gente tá Gente Gente, vocês estão na praia da Disney Conta aqui pro... Vocês estão fazendo o que, Bela? Tô fazendo com o joletando Que eu já passei Nossa, pessoal A Sofia tá catando também Você tá fazendo um castelo Nossa, olha o castelo bonito Que o amigo fez, gente Eu tô fazendo uma montanha Ah, é uma montanha, gente Olha essa praia Que maravilhosa Olha só, gente As meninas estão tudo brincando Né, Maria? Tá na hora do banho das conchas Banho das conchas, Bela? Olha aqui Nossa, quanta conchinha, gente Olha aqui Vem cá A gente veio pra praia Pra brincar E eu encontro aqui, ó As quatro folgadas Sentadas na orelha Na cadeira Tá frio Tá frio, Sofia Machado Olha só, gente É um balde de concha É um balde de concha? Oi, Maria Olha só Olha só A cadeira é rosa A cadeira é rosa do Mickey, pessoal Pega Vamos lá, vamos lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, dá pra ele Vai pra lá Ele roubou o sorvete da Isabela Ela comendo tudo Lá, 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 lá Foi embora, Isabela Olha quanto passarinho Olha aqui Aí vem um monte de passarinho Querendo mais, ó Pra ele Olha só, pessoal Ih, o grandão pegou de novo O grandão roubou, Isabela Tá esperto, Isabela Olha lá, ali, comendo, pessoal Olha o peixinho, Sofia, aqui, ó Olha o peixinho aqui, Sofia Joga É, jogou água Vocês estão jogando água no peixe Ah, o peixe quer jogar Ele quer comida O papai, eu tô com o peixe pequeno Pequeno Papai Papai, eu tô comendo água Papai, eu tô comendo o peixe Aqui, aqui Peixinho aqui, ó Olha, ele tá nadando aqui, querendo comida Cadê que vocês estão dando? Olha, olha aqui o papai dele Aqui o papai dele, aqui, olha Ó, ó, aqui a família aqui toda, ó Aqui no rasinho, ó Aqui Olha lá Olha o filhotinho, olha o filhotinho Olha o filhotinho Não, pega Pega Hum, não quer pegar Ah, é? Tu quer pegar ele aí dentro? Será que o papai consegue? É, porque a Sofia quer ter um peixe pequeno Sofia Sofia Você está brincando com a sua amiga? Eu tô comprando um peixe pequeno pra colocar minha peça Você quer levar um peixe daqui pra casa? Quem desenhou esse copo todo, Sofia? Foi você, Maria Não, não quero ver não, gente Pessoal Essa água tá gelada Pessoal, eu só tenho que me molhar Agora Tá quentinha agora Tá quentinha mesmo Ai, tá gelada Tá quentinha Tá não Tá gelada Tá quentinha Olha só Eu acho que tá na hora da gente ir embora Não, 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 não A Sofia quer levar um peixe pra casa, gente Mas eu quero nadar Então vai nadar, Bela Maria Maria tá sem boia, hein Maria, vou botar a boia Maria Vai botar a boia Tá pegando um peixe? O que que aconteceu, gente? Vamos lá ver, vamos lá ver Eu quero ver quem é corajosa Que vai me mostrar o peixão Cadê o peixão? Vamos lá ver, Sofia Gente, não tem peixe nenhum aqui, gente Vocês tão tudo doidinha Eu vi um preto Preto, Isabela Olha só, pessoal A praia tá ficando deserta Tá todo mundo indo embora E a Sofia tá aqui, olha Dormindo com o papai na rede, gente Fala com o pessoal, Sofia Que soninho gostoso, hein, filha Gente, agora a gente saiu da praia E a Sofia falou pra mim Que ela vai de novo naquele toboágua Você vai, Sofia? Não, agora você já aprendeu, né, Sofia? Isso, vamos lá, Sofia, vamos Você pode ir? Vê, você pode Ela pode Pronto, Sofia Você foi muito corajosa Eu vi Nem caiu Fala pro pessoal que você nem caiu Ah, Sofia Não gostou, não? Pessoal, a Sofia ficou com medo Tá com frio? Pessoal, a Sofia Pessoal, a Sofia Pessoal, a Sofia Todas as princesas Aqui, Isabela Todas as princesas Isabela 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 Aí, o tic-tac, Sofia A menina tá ali, ó Vai lá, princesa Vai lá, dá um beijo nela Corre lá E aí, Sofia Vai, Sofia Vai, Sofia Vai, Sofia Dá um beijão nela, Sofia Vamos tirar foto Manda bye-bye pro canal Bela e Sofia Macedo Tchau Vamos Viu, Sofia? Gente, de novo, Isabela, né? Fala pro pessoal O que vocês vão fazer? Tirar foto Sofia Você tá esperando o que? O que você quer? Princesa Princesa De novo? Vai lá Vai correndo, Sofia Aqui é por Bela e Sofia Bye-bye Quem tá esperando agora? Ratinho Quem? Ratinho É o esquilinho É o tico e o teco Vai Vai, meninas Dá um beijo nela, Sofia Um beijo Um beijo É o tico e o teco Já deu um beijão, Sofia Beijou o nariz Pato Donald Sim Quem é que você vai tirar foto agora, Isabela? Pato Donald Pato Donald Pato Donald O que? Ele mora na água É Vai lá, vai lá Agarra ela, Sofia Vai lá Agarra, Sofia Agarra, Sofia Mata toda a tua vontade, Sofia Olha o Pato Donald Ele tá todo feliz Que tá aparecendo no canal Bela e Sofia Todo bobo Pato Donald Dá um abração nele, Isabela Tchau, tchau pro canal Isso aí Viu? Agora, pessoal Vamos na fila da Minnie De novo Quem é a Sofia? A Minnie A Minnie Você gosta dela? Isabela Você gosta da Minnie? Olha lá Corre lá Dá um agarrão nela Agarra ela Manda ela dar tchau, filha Bye, bye Pra todo mundo do canal Olha, galera Olha a pose da Sofia, gente Olha a pose da Isabela e da Sofia com a Minnie, gente Pronto Beijo, beijo Tchau, beijo Tchau Tchau Pronto Sofia 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 Deu beijo no nariz dela que eu vi Todo mundo gostou, Sofia Ela tá de salto Ela tá de salto lá, pessoal Viu? Ela gosta de salto Levanta, vamos lá Tem uma menina dentro dessa Minnie? Que? Tem uma menina dentro dessa Minnie? Não, é a Minnie de verdade, filha Ela existe O que? O que? Tem uma menina dentro dessa Minnie? Olha lá O sapato da Minnie Que? Ainda tá de salto lá, pessoal Eles vão embora! Dá tchau, Sofia! Dá tchau! Dá tchau! And a little bit of pixie dust. Well, it is now time for... Make some noise for Daisy Duck! Give a big round of applause for Pluto! And Goofy, I'm not going to forget you. Make some noise for Goofy! Careful to bet you. And the one and only Captain Mickey Mouse! Mickey, thank you for another successful cruise. But we never say goodbye to Mickey. We say see you real soon. So, on the count of three, I want to hear you all. Next three, four, five, five... Give the biggest, loudest, see you real soon, Mickey you can do. Are you ready? One, two, three! See you soon! Ladies and gentlemen, girls and boys... Vamos dar um tchau pro pessoal, meninas! Essa foi a nossa última noite! Dá um tchau, Isabela! Tchau, pessoal! Tchau, Sofia! Até o próximo vídeo! Se inscreve no canal! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau.